Faz tempo que eu não faço vídeo de book haul aqui, então hoje vou mostrar pra vocês o que chegou de legal aí nos últimos meses pra mim. Dá uma olhadinha só no tamanho da pilha. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde, se você chegou aqui por acaso, caiu de paraquedas no meu canal, seja muito bem-vindo. Se você já é um frequentante assíduo, seja bem-vindo também a esse vídeo. Vou pedir pra que você, se não for inscrito, se inscreva, pra que você dê aquele like já e pra ajudar o vídeo a ser sugerido pelo YouTube. E também se você leu algum desses livros que eu vou mostrar aqui agora, ao longo do vídeo, você escreve aqui nos comentários o que você achou, se você já leu, se você conhece esses livros aí, beleza? Então é isso. Vou mostrar os livros que me foram enviados nos últimos meses. Eu não me organizo muito bem com esses vídeos de book haul. Porque eu acabo esquecendo quando chegou, eu sou um pouco desorganizado nisso, preciso admitir. Mas eu fui juntando aí alguns livros que me foram sendo enviados nos últimos meses. Eu fiz um vídeo lá pra setembro de um book haul, depois fiz um em dezembro, mas falei mais das promoções que eu comprei livros na Black Friday, na Feira do Livro da USP, etc. Eu comprei de lá pra cá, eu acabei comprando um ou outro livro, mas eu não vou falar deles. Eu vou falar dos livros que me foram enviados, que as editoras me enviaram ou que os autores me enviaram. Tá joia? O envio do livro, gente, se você é autor aí, se você tá escrevendo um livro, ou se você conhece alguém que escreveu um livro, pode mandar o livro pra mim, sem problema nenhum. Eu não garanto que eu vá resenhar, porque eu tenho um número muito alto de leituras. E sempre que eu posso, sim, eu leio e faço a resenha, mesmo que seja um comentário mais curto, mas sempre que possível eu faço isso, tá bom? Acho que a gente pode se ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Eu separei aqui por editoras, né? A primeira editora que eu vou mostrar foi a Penalux. Chegou a Penalux, que é a editora que publicou meu livro, né? Meu último livro, que está aqui do ladinho, inclusive. Chegaram quatro livros, tá? O primeiro deles aqui foi interessante, que são três livros de poesia. A Penalux está investindo bem em poesia. O Dança do Fogo, Dança da Chuva, do Andri Carvão. O Rasga Ossos, da Sabrina Dalbelo. Sabrina que já participou de bate-papo aqui na Acrópole. E um livro que eu acho que já até saiu a resenha dele no canal, que é do Bernardo Almeida. A Utopia do Carnaval Sem Fim. Todos de poesia, tá? Grande Penalux. E aí, o autor me mandou esse aqui, o Agnaldo de Assis Nascimento, o Horses. Que é um baita livro, olha só. É grande, bem grande. É um romanção. Tá bom? Então foram esses quatro livros da Penalux que chegaram pra mim nas últimas semanas, nos últimos dois, três meses. Da editora Reformatório, chegaram três livros. Inclusive, tanto da Penalux quanto da Reformatório, tem vídeos sobre essas editoras aqui no canal. Eu indico dez livros de cada editora. Livros que eu achei legal, livros que eu li e recomendo para o público, né? E então chegaram três livros, o Marcelo, que é o editor Almeida, mandou esses três, tá? Vamos mostrar pra vocês então. Esse aqui do Denis Rafael Ramos, Para Que Se Façam Sempre Os Dias e As Noites. Chegou também o da Mafra Carbonieri, Um Estudo em Branco e Preto. Uma capa muito bonita. Inclusive, a Reformatório tem as capas mais bonitas do país, eu acho. Se não as mais, pelo menos está entre as mais. E livro da Anitta Deac, que eu não sei exatamente a pronúncia, que é No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Estão falando muito bem desse romance dela. Eu ainda não tive a oportunidade de ler. E eles mandaram pra mim também esse livro. Na verdade, eu já tinha o livro, porque eu assino o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, do canal Primeira Prateleira. E eles me mandaram também. Então foi o livro do mês e tal, eles me mandaram o livro. Então esse livro aqui, gente, em breve eu vou sortear, tá? Eu tô juntando, eu acho que eu vou ter uns dois ou três livros pelo menos pra sortear. Pra vocês, tá bom? Então aí, esses três livros da Reformatório. Da Patuá, que também é uma editora que volta e meia aparece aqui no canal, né? Chegaram dois livros, tá? Esses foram os autores que me mandaram. Chegaram outros livros também da Patuá, mas esses recentemente eu acabei comprando. São dois que eu já resenhei, comprei, acho que na virada do ano, já fiz, já li, já fiz as resenhas. Nas próximas semanas devem sair aí os vídeos das resenhas, tá? E os livros são, quem são os autores e quais são os livros? Do Rafael de Oliveira Fernandes, baseado em fantasmas reais. Baseado em fantasmas reais. E do Hugo Pasquotini-Pernet, que já foi, já teve entrevista aqui na Acrópole. Já teve livro resenhado no blog, né? Que foi, que é o Diário de um Presidente e as Aventuras de Jair na Ilha de Dilma. Bem bacana esse livro também. Então são os dois livros da Patuá. Dois livros que chegaram da Atelier Editorial, tá? São bem legais. Não foi a editora que me mandou, mas sim o próprio autor. Que é o Miguel Sanches Neto. Nosso querido Miguel Sanches Neto, super querido. Gosto muito do Miguel. Gosto muito da pessoa dele. Gosto muito da literatura que ele produz. Acho um cara bastante corajoso. Atualmente ele é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E os livros são, são as reedições, né? Do Museu da Infância Eterna. E do Herdando uma Biblioteca. Então são esses dois livros que o próprio autor me mandou. Obrigado, Miguel. Valeu. Agora ainda tenho vários livros aqui de editoras bem diferentes. Um de cada editora tem vários. Vou mostrar um por um pra vocês. O primeiro deles é de uma editora que tem uma parceria aqui com o canal. Quem acompanha o canal pode ter aqui um cupom de desconto na loja virtual dessa editora. A editora Madre Pérola. Uma editora bem legal. Do amigo Rafael. Estão fazendo um trabalho sensacional em Londrina com literatura. Em breve, inclusive, nós vamos anunciar um projeto conjunto aí da editora Madre Pérola. Eu e mais um outro professor, escritor também. Mas a gente não pode revelar nada por enquanto. Então, mas fica aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o cupom pra vocês entrarem na Madre Pérola e ganharem 10% de desconto. E eles me mandaram esse romance do Eduardo Bacarim Costa, apenas três palavras. Galera, eu já li esse livro, já fiz a resenha, só não soltei ainda. Eu gostei muito. É um livro sobre ditadura militar, tá? Que sempre rendem boas histórias, tá? O autor me mandou um livro que saiu pela Trajes Lunares. É uma reedição. O Diabolô, do Newton Rezende. Tá? Na verdade, agora eu tô pensando bem, acho que o autor acabou nem me mandando porque... Ele tem que entrar em contato comigo, mas ele veio no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Olha só. A gente vai... Tanta coisa que vai chegando, gente. Vocês perceberam aqui atrás, inclusive, eu tô tentando arrumar um jeito de... De organizar as estantes porque eu já não tenho mais espaço físico aí na minha casa pra colocar livro. E eu não me adapto ao Kindle. Então, eu tenho uma dor de cabeça bem grande aí pra nos próximos anos da minha vida, né? E o livro de poesia da Ana Areias, que saiu pela Amelie Editorial, se eu não me engano. A Vesso da Saudade. É um livro de poemas, tá? Foi mandado por intermédio do meu amigo Ney Anderson, lá do Angústia Criadora. Tá acabando, tá acabando. São os últimos três livros aqui. O autor me mandou também, que saiu pela Mondrongo, que ganhou o prêmio do Jade Alencar 2017. O Desgrandeza, Celso Calahari. Olha aí. Parece também ser um romance de fôlego, né? Ele é bem... Bem... Gordinho, assim, né? O... O autor também me mandou aqui, o Vinícius Neves Mariano, que saiu pela Malê, o livro dele. Velhos Demais para Morrer. Uma distopia, um romance futurista. Já li e também vou soltar uma resenha nos próximos meses aí. Eu faço resenha com muita antecedência, viu, gente? Então, às vezes, eu leio o livro e a resenha vai sair, tipo, dois, três meses depois que eu li, tá? Então, eu tenho coisas prontas já para bastante tempo. Eu fiz uma resenha no blog do livro do Vinícius. Eu vou deixar aqui o link. De um livro chamado Empate, que é muito legal, que é sobre a Copa de 50, né? Que o Brasil perdeu para o Uruguai no Maracanã. E para terminar, que é a capa chamada desse vídeo, é o livro do querido Mário Bádio, que acompanha muito aqui o meu canal. Quero mandar um abraço para ele. É uma pessoa muito querida e é um bom escritor. É bom escritor. Eu já tinha lido um outro livro dele, que eu resenhei aqui. Ele participou de entrevista aqui no canal. Eu resenhei no blog, né, o livro dele. E esse aqui já já vai ganhar uma resenha em vídeo, que é da Coralina, que tá super. É uma edição super legal, que é Verás que tudo é mentira. É um livro muito bonito, bem editado. Inclusive, gostaria de conhecer mais coisas da Coralina, né? Eu só li um outro livro do Bádio, que saiu pela Coralina. Uma editora que me parece ser bem interessante aí, tá bom? Então, assim, várias editoras mandando, vários autores mandando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam aí embaixo se você já leu algum desses livros. Se você pretende ler, se você ouviu falar bem, etc. Tá bom? E se você é autor e quiser me mandar um livro, eu recebo, com certeza. Só, como eu digo pra todos, eu não garanto a resenha pela quantidade de livros que eu resenho, de quantidade de coisas que eu leio, porque eu tenho uma carga altíssima de leitura. Porque eu também sou professor de literatura, né, nos ensinos fundamental e médio. Então, também me consome bastante o tempo. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado, fico por aqui. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho